Eu sou bacana. Como é que eu vejo isto? Está para ver tudo aqui? Ouvi um instastory de alguém a partilhar. E não pela cor da sua pele. É um protesto, não assassinos nem assassinos o protesto. Se quem protege são assassinos e deles quem nos protege. Deus quem nos protege. Cansado desta aventura já chega do Chega e já chega do burro do André Ventura. Não há justiça onde há votos com... Finalmente alguém do lado do AG. Não há justiça onde há votos com pratos. Não podes contar com os que dizem tu não voltes, não estraques. São fortes combates, não ignores. É bom que te importes com fardos. São corpos tombados à pala de alguns porcos. Fardares sem modos, não papos. Eles pensam que são fortes, são fracos. Seus golpes são graves, mesmo que não trafiques. São robes tão bravos. Não estamos por parvos. Estão se cagados, tu morres. Tu sabes, pertences aos cravos. Mesmo que palas, tu drogas, tu craves. Isto não é crise de atenção. Isto são factos que é crise de atenção. Drogas, tu craves. Mesmo que palas, tu drogas, tu craves. Isto não é crise de atenção. Isto são factos carregados de ódio e de infamação. A união nunca existiu, já nada digo da nação. Até que um dia um pique de foda pela pigmentação. Todos estão a tentar trocar a foto da vossa moldura. Ocultam a realidade com distrações para a vossa amargura. Só ajudam se for para cavar a sepultura. E a televisão não quer saber da vossa luta, só da vossa cultura. Levanta a cabeça e... Continua nessa via, rires. Para eles as praga, meu Covid aqui se sentia vírus. Não te querem bem, querem ver sangue. E se algum dia rires, se pode ser uma afronta para um branco. Não está-te um dia fixe. Nesta peça é difícil o negro ter o seu papel. Ele tende para ser branco no emprego para fazer papel. Ninguém quer saber, racistas não se vão pôr na vossa pele. É quando a sociedade vos dá um futuro da cor da vossa pele. Ignoram a situação, o conselho é vasto à pista. Por vezes não há solução e se há merda, tu estás na lista. Aqui não há aprovação para nenhum traje de fascista. Culpa da educação, porque ninguém nasce racista. Há poucos de nós, mas guerras não são vencidas. Porque em Foz Boy, ser Foz Boy é complicado. Por vezes o orgulho só destrói. Tantos de nós mói, pessoas estão cansadas. Até já a voz dói. E o nosso point é que na rua podes bem ser o próximo George Floyd. Ao próximo snake, ao próximo negro a morrer na rua. Não se entenda, revolta-se cada um, só viver a sua. Nós temos de aprofundar as nossas experiências. Para sermos iguais, primeiro temos de aceitar as nossas diferenças. Muitas dores e muitos jores procuram outros finais. Sem rancores e haviam valores, são os pontos vitais. Chega de cores e ponto de foros, leva outros ideais. Não há superiores nem inferiores, nós somos todos iguais. O racismo é das coisas mais ignorantes. Já, tipo, eu sou de acordo de género. Tipo, eu acho que não existe racismo. Eu acho que existe ignorância, estás a ver? Já, está no Insta. Está no Insta do Miller. Eu não o estou a seguir. Foda-se. Era o que eu estava a dizer. Tipo, o racismo acho que... Claro que existe, mas não existe. O que existe é a ignorância. Porque ninguém nasce racista. Pois, pá. A ignorância deles é que pronto. Já partilha, está feio. Isto está para partilhar aqui. Tem que ser... Partilhar no Direto. O que é isto? Isto é para as histórias? Ou partilho no Telemóvel? É mais fácil. Apsfaltai apartilhar. Apspawn Miller. Obrigado.